Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O STF se prepara para derrubar trechos da Lei de Segurança Nacional que tem sido usados para perseguir críticos ao presidente Jair Bolsonaro e ao seu governo, especialmente no tratamento da pandemia da Covid-19. Os casos de investigações se somam, são professores coagidos a não criticar o governo, processos abertos contra jornalistas e articulistas ou mesmo prisão de manifestantes que chamam Bolsonaro de genocida pela política do Ministério da Saúde. Duas ações estão à espera de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, relator dos processos, e depois julgamento no plenário do Supremo. Mas aqui no Sem Precedentes nós vamos discutir, além dos argumentos de quem contesta a Lei de Segurança Nacional e a sua recepção pela Constituição, nós vamos perguntar qual é a responsabilidade do Supremo também pelo uso da Lei de Segurança Nacional dessa forma, dessa forma mais ampla. E mais, como derrubar certos pontos da Lei de Segurança Nacional sem que os inquéritos contra fake news e contra os atos antidemocráticos sejam afetados? Lembrando que esses inquéritos foram abertos e têm também por base a Lei de Segurança Nacional. Ainda nesse episódio, vamos também detalhar os argumentos do governo numa nova ação direta de inconstitucionalidade contra decisões dos governadores de estados por impor novas restrições à circulação de pessoas no auge da pandemia do novo coronavírus. Alguma chance dessa ação prosperar ou será mais uma derrota do governo no Supremo na disputa contra os governadores. Por fim, no nosso último bloco, nós vamos eleger um fato, uma decisão ou uma personagem da semana. Como sempre, o time completo, Juliana Cesaro Alvindo ao FMG, Diego Werneck do INSPER e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. E eu começo com Juliana. Juliana, queria te ouvir sobre essas ações que estão em tramitação no Supremo, sobre Lei de Segurança Nacional. O que elas atacam especificamente? Olá, Recondo, Tomás, Diego. Pois é, agora chegaram essas ações ao Supremo questionando a Lei de Segurança Nacional. Não é que a Lei de Segurança Nacional já não fosse muito criticada à luz da Constituição. já havia uma série de projetos de lei para revogar a Lei de Segurança Nacional ou para substituí-la. Inclusive, um projeto de lei que contou com a participação do ministro Luiz Roberto Barroso na sua elaboração. E muitas críticas a essa lei, não só pelos tipos penais, pelos crimes que ela prevê, que envolve, por exemplo, ofender o presidente da República, mas também pelos procedimentos que estão previstos, por exemplo, competência da justiça militar, incomunicabilidade do preso e uma série de regras desse tipo. Mas, apesar disso tudo, não é também que ela não tenha sido usada em tempos recentes. A gente lembra naqueles protestos de 2013, nos protestos contra a Copa do Mundo, essa Lei de Segurança Nacional foi usada. Mas agora, durante o governo Bolsonaro, houve uma explosão do uso dessa lei para, digamos assim, perseguir opositores, pessoas que fazem críticas ao presidente. E a gente viu aí, nas últimas duas semanas, muitos e muitos casos com relação a isso. E aí, nesse contexto, é que surgem essas ações, que são propostas, uma pelo PTB e uma pelo PSB, que estão na relatoria do ministro Gilmar Mendes. As duas ações, embora elas sejam parecidas, não são exatamente iguais. A ação do PTB, ela pede a não recepção de toda a Lei de Segurança Nacional, dizer que toda essa lei é incompatível com a Constituição e, subseguiramente, diz, bom, se isso não for possível, uma interpretação conforme a Constituição da lei, sobretudo daqueles tipos que estão lá, que têm a ver com expressão, com liberdade de expressão, que restringem a liberdade de expressão, a crítica aos governantes, ao regime, etc. A lei do PSB, a ação do PSB, ela é interessante porque ela já não parte da ideia da inconstitucionalidade da lei inteira. Ela já diz que essa lei é importante porque ela pode ser usada justamente para proteger a democracia. E cita especificamente a questão da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, já faz essa ressalva, de alguma maneira, já ampara ali uma certa atuação do Supremo com base nessa lei e diz que alguns trechos dessa lei não foram recepcionados ou devem ser interpretados de acordo com a Constituição. Então, são ações um pouco diferentes que têm como objeto a lei de segurança nacional e estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Juliana, só uma outra pergunta para você também. A ação do PSB, como você disse, tem esse ponto interessante de não contestar a lei como um todo, mas parece repetir, inclusive, um alerta que o ministro Barroso fez no passado, de que é preciso ter uma lei de segurança nacional. Não dá para tirá-la e não botar nada no lugar. Acho que eles partiram também desse pressuposto de que o Supremo não tem como derrubar a lei como um todo. Isso, que seria uma maneira de garantir uma proteção às instituições. Tanto que essa lei alternativa, esse projeto de lei que o ministro Barroso participou da elaboração, seria uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, a ideia dessa ação do PSB seria manter esses dispositivos que proporcionam essa defesa da democracia, das instituições, e aí suprimindo, às vezes, alguns pequenos trechos dos artigos que poderiam dar margem para uma perseguição em termos de liberdade de expressão, de crítica ou alguma coisa desse tipo. Interessante. Diego, eu queria te ouvir sobre responsabilidade do Supremo por esse quadro. Eu faço um relato aqui, a gente fez antes de começar o programa, com alerta de que dentro do governo havia uma corrente que dizia que o governo não poderia usar a lei de segurança nacional para investigar críticos ao governo, de que o Supremo já teria um entendimento nesse sentido, de que é preciso um dólar específico, ou então uma tentativa de subversão da ordem e tal. Mas depois, isso foi pacificado dentro do governo, estaria pacificado dentro do governo, e o governo estaria convencido de que não poderia usar a lei de segurança nacional. Mas o Supremo abriu os inquéritos de fake news e contratos antidemocráticos também usando a lei de segurança nacional, inclusive usando a lei de segurança nacional no caso do Daniel Silveira, e a partir daí o governo teria passado a acionar. Lembrando que algumas investigações, algumas apurações com base na lei de segurança nacional começaram ainda na gestão do ministro Sérgio Moro. Mas eu queria te perguntar sobre isso, qual a responsabilidade que se tem do Supremo no uso da lei de segurança nacional dessa forma mais ampla? Você está no mudo, Diego? A primeira responsabilidade do Supremo, antes mesmo dos episódios que você mencionou, é pelo silêncio desde 88 com relação à lei em geral. Não é exclusividade da lei de segurança nacional, isso acontece com outras leis pré-constitucionais, mas é muito tempo para que uma lei tão problemática, tão criticada, era um problema esperando para acontecer. Então, uma hora isso ia acontecer... E não era uma lei que não era citada, por exemplo, tem várias extradições em que lei de segurança nacional é citada, eles estavam lidando com ela de alguma maneira também. Inclusive, num dos casos em que ela apareceu lateralmente, não assim, uma discussão frontal da sua constitucionalidade, mas que ela apareceu na decisão de um caso, é justamente quando os ministros Barroso e Lewandowski têm uma troca, um diálogo entre eles, em que os dois parecem convergir para a tese de que, no geral, a lei de segurança nacional deveria ser suspeita. Ela não deveria ser considerada, em boa medida, recepcionada pela Constituição. Não entraram em detalhes do que seria recepcionado ou não, mas sinalizaram claramente um desconforto com uma não decisão ainda do Supremo sobre esse tema. Agora, especificamente, Filipe, o que você falou, para além desse silêncio geral, a responsabilidade específica do Supremo no cenário atual, né? E aí, o Supremo é, em parte, responsável, sim, pela ressurreição da lei de segurança nacional, porque, como você mencionou, esse diploma aparece no inquérito das fake news, aparece no inquérito de atos antidemocráticos e, mais recentemente, na prisão do deputado Daniel Silveira. E aí, nesses casos, eu acho que é importante enfatizar que, sim, por um lado, o Supremo trouxe essa lei para decidir, para esses atos oficiais, e em decisões, inclusive, ela foi citada como a Daniel Silveira. Mas ela foi usada de uma forma muito ambígua, porque pega, por exemplo, a decisão da prisão do Daniel Silveira, né? Ela é citada extensivamente, mas é tão extenso que é até difícil saber no que exatamente o tribunal enquadrou, a princípio, em tese, a conduta da Daniel Silveira, né? Tem desde tentar mudar a ordem por meios violentos até, o que parece ser o ponto mais polêmico hoje da lei de segurança nacional, o artigo 26, né? Que criminaliza com uma pena mais elevada do que calúnia, difamação, injúria normal, você praticar esses crimes contra um chefe de poder, né? Esse, talvez, seja o dispositivo mais polêmico da lei de segurança nacional. Ele foi mencionado na decisão que determinou a prisão do Daniel Silveira, o que é um problema, não deveria ter sido. Por outro lado, não precisava ter sido. Não precisava, e aí vem o meu segundo ponto. Por outro lado, não é a única coisa que poderia ser dita de potencial ilegalidade, mesmo para quem aceita parte da lei de segurança nacional, há outros dispositivos ali que talvez você pudesse tentar enquadrar da Daniel Silveira, crime de ameaça, tem outras coisas que você poderia dizer. Mas, então, eu queria chamar a atenção para as implicações dessa ambiguidade. Por um lado, esse uso frouxo da lei de segurança nacional, sem dúvida, encoraja. Outros usam, sem dúvida, não cria parâmetros, não cria um ponto de parada. Por outro lado, não dá para dizer que o Supremo cravou que uma determinada conduta é uma calúnia ou uma difamação, nos termos do artigo 26, de uma autoridade estatal e que, por isso, e só isso é suficiente para ensejar a aplicação da lei de segurança nacional. E é exatamente isso que o ministro da Justiça parece acreditar que aconteceu, porque requisitou o inquérito, nesse caso do outdoor do Pequi Ruído, que comparou o Bolsonaro a um Pequi Ruído. Aquilo é um caso de artigo 26 da lei de segurança nacional só. É calúnia, difamação, injúria contra um chefe de poder. Então, por um lado, sim, o Supremo ajudou a armar esse cenário, mas armou de um jeito tão frouxo que não dá para dizer que justifica nem que pavimenta totalmente o caminho que essas autoridades estão traçando agora. O caminho que o ministro da Justiça está traçando, que o governo Bolsonaro está traçando, é do governo Bolsonaro mesmo, estão indo além. O que eu relatei para vocês é que, antes de assumir o Ministério da Justiça, André Mendonça pediu esse estudo e disse para o governo que não tinha como usar a lei de segurança nacional. Depois vieram os inquéritos e aí ele passou a usar, e você está dizendo, mas num limite muito mais extenso do que mesmo o Supremo admitiria. Mas eu queria ouvir o Tomás também sobre as duas ações e sobre a responsabilidade também do Supremo. Tomás. Olá, olá a todos vocês, Diego, Juliana, Felipe. Eu acho que duas coisas, né? Uma, a primeira coisa que a Juliana falou, das ações em si, o fato de que uma delas é mais específica e a outra é mais genérica, né? Isso é verdade, eu acho que isso é interessante, talvez seja mais interessante para a gente entender sobre os atores em si, sobre esses partidos, sobre o que eles querem, do que para pensar que isso é qualquer limitação para o Supremo, né? A gente sabe que no final o Supremo vai fazer o que ele quer, né? Se ele quiser interpretar conforme, preservar a metade, declarar inconstitucional a lei inteira, e a gente já sabe, ou pelo menos parece, que declarar ela inconstitucional de maneira completa não é algo que o Supremo pretenda fazer, seja porque eles consideram ela útil para preservar as próprias instituições, a própria democracia, com alguns artigos que estão lá. E eles, eu acho, também têm a experiência de quando eles declararam a lei de imprensa inconstitucional na sua interesa e criou uma lacuna para a questão, e eles também não precisavam ter feito isso naquela época, eles podiam ter simplesmente declarado inconstitucional ou interpretado de uma maneira mais restritiva artigos específicos. Agora, já que a gente está falando dessa parte, sobre como que essa lei de segurança está sendo usada e quais são os problemas disso, eu só queria, acho que também chamar a atenção para o fato de que, por mais que seja esse artigo que o Diego fez menção, o artigo 26, que fala que é crime caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Esse artigo é muito problemático. Esse artigo, eu acho que claramente, ele basicamente me lembra crime de lesa-majestade, a ideia das coisas, você não pode ofender o rei, isso é um problema, as coisas caricaturais, colocou a imagem, a foto do rei está no selo, você colocou o selo de ponta cabeça, você ofendeu o rei. Então, essas coisas não cabem, não fazem sentido na nossa ordem democrática, na nossa ordem constitucional, de maneira nenhuma. No caso, e eu acho que exatamente por isso, não deveria, não precisava, no caso do deputado Daniel. Mas eu acho que a gente também tem que entender, pensar por que a lei de segurança nacional está sendo usada em cada um desses casos, está sendo usada por motivos diferentes. E parece que a lei de segurança nacional foi usada, no caso do deputado, por conta da necessidade de que o crime fosse inafiançável para que ele pudesse ser preso. Acho que tem muito a ver com o fato dele ser deputado, nesse sentido. Colocaram naquela lei. Claro que tinha tantas condutas ali, e de fato aparece, são listadas outras condutas, que entrariam nos outros artigos, não precisava ter entrado nesse. Mas, de qualquer maneira, está nesse contexto. E mesmo você interpretando de uma maneira ampla a lei, de uma maneira muito mais ampla do que eu acho que deveria, como eu disse, eu acho que esse artigo não cabe na nossa ordem constitucional, mas mesmo que você considere que ele cabe de alguma maneira, uma coisa é você falar sobre alguém que cometeu várias das coisas, outros atos definidos naquele artigo, que contextualizam as suas ações no contexto de tentar derrubar as instituições, e ao fazer isso também caluniou a pessoa. Porque a calúnia entra num contexto de crimes contra a segurança nacional, nesse sentido. Outra coisa é você pegar uma pessoa que simplesmente ofendeu o presidente da República, como é o famoso caso, o caso mais recente do caqui ruído. Pequi, pequi ruído. Pequi ruído. O Tomás, por exemplo, pelo jeito, nunca comi o pequi. Já comi pequi. Arroz com pequi. Opa, você já... Centro-Oeste. Não valia nem um pequi ruído. Na verdade, nem comi o pequi, mas nem um pequi ruído. Nem um pequi ruído. Mas o que eu ia falar era exatamente isso. Agora, nesse caso, não está num contexto de falar que tem que fechar as instituições, que tem que derrubar ministro, que tem que... Então, isso nem existe. Então, nesse caso... E nesse caso não tem a ver também com a necessidade, digamos, instrumental de tentar colocar esse crime como sendo inafiançável. Claramente isso é, porque é apenas nessa situação que o aparato da presidência da República, do Estado, pode ser usado para ir atrás de pessoas individuais que ofenderam o presidente da República. Isso é um absurdo. E eu quero dizer que isso é um absurdo. Então, pensando no que o Supremo pode fazer em relação a isso, o Supremo poderia simplesmente declarar esse artigo constitucional, seria o que deveria fazer, mas se, de qualquer maneira, ele tentar restringir, a gente tem que lembrar que, por mais que ele restrinja, sempre vai ser uma questão de caso concreto, mesmo que ele seja certos parâmetros. E você sempre vai poder ter alguma autoridade que vai atrás da pessoa, fora dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo. E muitos desses casos que a gente vê, eu acho, minha impressão, pelo menos, ou pelo menos eu gosto de acreditar que a gente ainda vive num Estado em que essas pessoas não vão ser condenadas. Eu acho muito improvável que elas vão ser condenadas por isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A questão é que passar por um inquérito, passar por... Isso, além de ser, em si, já extremamente problemático, isso tem um efeito muito sério que, no direito constitucional, especificamente preocupado com liberdade de expressão, tem uma expressão inglesa que é the chilling effect, o efeito resfriador. Então, tem um efeito resfriador do debate. As pessoas, às vezes, deixam de falar coisas que elas normalmente falariam porque elas não querem passar por esse constrangimento. Talvez se você fosse escrever algo numa faixa no protesto, você vai falar, não vou fazer isso porque vai que vem um policial militar atrás de mim. Ou eu vou publicar algo na internet e não vou fazer isso. Isso é um problema. Além de todas as pessoas que são perseguidas, isso é uma minoria. O problema também é grave que as pessoas, de fato, tenham que passar pelo processo. A gente tem que considerar todas as pessoas que, com medo de serem perseguidas e com medo da utilização dessa lei contra elas, deixam de se manifestar politicamente e, nesse caso, deixam de se manifestar politicamente contra o presidente da república, ou o presidente do Senado, no caso. Mas, aqui no caso, a gente está falando do presidente da república. E que é, talvez assim, se tem algo que constitui manifestação política livre, o que seria a manifestação política, se não a liberdade para poder criticar os nossos governantes, quem está atualmente nos governando. E, então, isso é muito sério. Vamos ver o que o Supremo faz. Se o Supremo não declarar esse artigo simplesmente constitucional, tentar estabelecer parâmetros, eu diria que o problema em si não vai embora. Enquanto esse artigo existe, o problema não vai embora porque o problema não é a condenação final. O problema não é as pessoas serem no final condenadas. O problema não é que, eventualmente, elas vão conseguir um habeas corpus no Supremo. Eventualmente, talvez elas vão conseguir um habeas corpus no Supremo ou até numa instância inferior. O problema é tudo o que acontece com as pessoas antes disso e como isso afeta outras pessoas. E eu acrescentaria aí a questão do efeito resfriador, os mil danos na vida privada da pessoa submetida a um processo, seja um gasto com advogado, a mobilização, eventualmente repercussões no âmbito trabalhista, na relação de emprego. Quer dizer, você estar sujeito a uma ação pernal é muito grave, independentemente do resultado, se no final você, eventualmente, vai ser ou não vai ser absolvida. Claro que a ameaça pairar isso, desestimular o debate, como o Tomás falou, é seríssimo para a democracia. Mas, no âmbito pessoal, é gravíssimo você ser vítima de um inquérito ou mesmo de um processo desse tipo. E um ponto também que serve para mostrar como o Supremo já teve a sensibilidade para essas questões que o Tomás e a Juliana estão apontando no passado, me parece ser a maneira como o tribunal lidou com o crime de desacato há alguns anos, que também é um típico crime que corre o risco de prejudicar a crítica a autoridades, embora seja num nível mais pessoal, mais concreto do que esses crimes da segurança nacional, contra a segurança nacional. O Supremo, segundo o voto do relator Barroso, o ministro Barroso, entendeu que era constitucional você prever o crime de ofender o funcionário público em função do cargo, por causa do cargo, mas houve ali uma restrição para que justamente você proteja a crítica em geral. Então, a ideia ali do voto do ministro Barroso era o crime de desacato tem que estar ligado a um contexto em que as palavras que desacatam, o gesto que desacata, impede o exercício da função pública. Então, é o guarda que vai te multar e aí você sai do carro e xinga o guarda. Isso, ok. Mas se você está fazendo uma crítica em rede social, isso aparece expressamente no voto, se você está fazendo uma crítica em uma rede social de uma autoridade, isso não pode ser considerado desacato porque não atenta em si contra o exercício da função pública. Acho que esse é um tipo de raciocínio que talvez o tribunal possa retomar nesse caso, se não vai simplesmente considerar não recepcionados esses artigos e ponto. É, ótimo ponto. E retomar e esclarecer, na mesma medida em que vai ser uma oportunidade também do tribunal esclarecer qual é o fundamento constitucional de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito ou uma lei de segurança nacional, porque, por exemplo, na decisão do ministro Alexandre Moraes com relação ao Daniel Silveira, ele se vale, né, do inciso do artigo 5º que fala que constitui crime inafiançável, imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional Estado Democrático de Direito, Estado Democrático. E aparece, mais uma vez, esse dispositivo na ação do PSB como a justificativa para se ter uma lei de segurança nacional, mas, na verdade, esse dispositivo está falando um, de crime e dois, de grupos armados. Não é exatamente o que está em jogo nem nessas condenações, né, que a gente está reputando todas injustas, claro, mas também nem em muitos dos casos sérios, que devem ser seriamente avaliados como ameaça à instituição, mas, então, o que que é, né, tudo bem, o armado está previsto na Constituição, mas o não armado pode, de fato, colocar em risco uma instituição e o Estado Democrático? E aí, em que medida? Me parece que o Supremo vai ter que lidar com isso também e não se limitando a se remeter a esse dispositivo da Constituição, porque me parece que ele não dá conta de tudo com o que eles estão preocupados ou no que uma lei de defesa do Estado Democrático mira, né? Vocês não acham que esse ponto, assim, me parece tão caricato o que está acontecendo de processar alguém que coloca um outdoor que não vale um pique ruído ou que chama de genocídio, etc? Bom, é caricato demais, assim, não é evidente que esse negócio ia cair, porque até vocês falaram, as pessoas podem se inibir, eu não tenho a menor dúvida que possam se inibir, mas isso não é tão caricato que estava na cara que 3, 2, 1, o Supremo vai derrubar esse negócio? Mas, Felipe, eu acho que os efeitos nocivos estão no entre. Não, sem dúvida, sem dúvida. E o efeito de normalizar esse tipo de perseguição, quer dizer, tem muitas coisas que a gente já normalizou ao longo desse governo em termos de restrição a direitos fundamentais e na espera de uma decisão, e por mais absurdo que seja, e eventualmente as coisas ficam em vigor e eu vou chamar atenção para uma coisa que não é desse governo, mas que é uma norma totalmente infonstitucional, que é, por exemplo, a que submete crimes dolosos contra a vida, no âmbito militar, a justiça militar e não ao júri, que ninguém pode dizer que isso é constitucional, porque vai contra o texto expresso da Constituição, isso está em vigor, isso está pendente de julgamento no Supremo e está produzindo efeitos, e normaliza algum tipo de coisa. Então, eu acho que é bem, uma coisa que a gente já vem assistindo há muito tempo e que tem provocado efeitos, sem dúvidas, de normalização e efeitos concretos enquanto aquilo está em vigor. E também falando desse negócio de caricatura, muita gente esperava que o governo, quando assumisse, não colocasse em prática certas caricaturas e colocou em prática certas coisas, que ninguém esperava que levaria a sério, é que esse caso, a gente viu o Supremo, até os ministros do Supremo, não sei se vocês têm essa impressão, mas pouco falaram publicamente sobre esses casos, a gente não viu nenhuma manifestação dos ministros do Supremo falando coisa que a gente já viu acontecer, mesmo com temas pendentes de julgamento, temos um encontro marcado com isso, então há um absurdo, tem que derrubar, não pode cercear liberdade de expressão das pessoas, a gente não viu muito as pessoas, os ministros do Supremo se manifestarem publicamente. Mas era um negócio tão evidente que essa lei vai cair nesses pontos, não parece a vocês, não, eu queria também ouvir o Diego, até sobre a conduta do ministro da Justiça, o que você acha, Diego? Se está exagerando também no uso dessa, sei lá, podemos falar disso, lei de segurança nacional dessa forma, de forma grotesca, em relação ao que nós temos hoje como Constituição. Sim, acho que esse episódio do Pequi Ruído é um espectro de vários casos problemáticos desde o ano passado, tem agora o Felipe Neto também sofrendo esse tipo de perseguição porque chamou de xenocida, jornalistas que disseram que a saída para o Bolsonaro era o suicídio, houve outros casos assim, mas esse do Pequi Ruído, justamente por ser caricato, é que eu acho muito grave, porque ele sequer é relevante politicamente. Uma coisa é você pensar, algo faz sentido politicamente e é por isso que é proibido, porque seria uma arma poderosa nas mãos do governante se ele pudesse fazer. Então, esse caso do Felipe Neto é um oponente, é um crítico, chama atenção, quer silenciar, é errado, mas faz algum sentido puramente instrumental. Esse caso do Pequi Ruído é um abuso, é bobo, não possível nem entender. Então, acho que ele é grave porque é caricato, porque para mim mostra um descompromisso total, um mínimo, um mínimo de proteção à liberdade de expressão, um mínimo. Assim, não é que está numa zona de controvérsia e as pessoas vão discordar. Para mim, isso é o mínimo. Acho que a maioria das pessoas concordaria que é o mínimo. E por que isso é um problema? Porque o atual ministro da Justiça, que requisitou esse inquérito nesse caso, primeiro que não está obrigado a fazer isso. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, como é que isso pode ser? A informação, Diego, até para complementar isso, a informação que nós temos é o presidente da República pede ao ministro da Justiça que entre com as representações. Ele tem o entendimento que, pela Lei de Segurança Nacional, compete a ele entrar com a representação, se ele não fizer, ele estaria prevaricando. É claro que você pode levantar outros pontos. Ele pode se recusar e deixar o cargo, mas... Exatamente, pode recusar. Para dizer mais ou menos que o histórico seria esse. Pode, porque se ele não deixou é porque ele não acha grave o suficiente compactuar com esse tipo de medida, né? Acha que está ok. E aí a pergunta que tem que ser feita, eu acho, é o que isso sinaliza sobre alguém que tudo indica que pode ser o futuro ministro do Supremo, né? Como tem aparecido na imprensa. Eu acho que a gente, os professores de direito constitucional começam a se perguntar, sempre ficam às voltas com a pergunta, a constatação de que mesmo a virtude precisa de limites, né? Como disse Montesquieu, mas nesse caso está faltando virtude, né? Não tem... É um mínimo de capacidade de resistir, me parece, a uma medida completamente equivocada. Então, voltando, se é caricato, é justamente por isso que não deveria ter sido feito, né? Nesse caso. E eu acho que sinaliza um problema para quem pretende ser o próximo ministro do Supremo. Me parece bastante errado essa medida. Eu acho que nessa linha que o Diego está falando, é importante pensar esses dois casos. Eles são bons exemplos disso, né? O caso do Felipe Neto, que foi um delegado local, e o caso do Pequi Ruído, nós estamos falando do Ministério da Justiça. Porque nesse tipo de questão, né? Você sempre pode imaginar aquela famosa imagem, né? O guarda da esquina sempre é um problema. Sempre é possível que vai ter um delegado, um promotor, um juiz. Meio completamente fora da caixa e que vá fazer algo que seja heterodoxo. E a gente confia que as instituições vão controlar isso rapidamente. Claro que, como a gente já falou, até elas controlarem, tem prejuízo para a pessoa. O mais rápido que seja. Mas a gente pode até confiar que isso não é o normal. Quando o ministro da Justiça começa a fazer isso, eu diria que tem dois problemas. Um é como isso sinaliza para todos os outros guardas da esquina do Brasil, o tipo de sinalização que isso dá para todos os promotores, para todos os juízes, para todas as pessoas que talvez até gostariam de fazer essas coisas por conta das suas predileções pessoais, mas achavam que não pode, que está fora da caixa. E parece que, quando o ministro da Justiça faz isso, parece que ele está movendo a caixa, dizendo que pode sim. E mais do que isso, a gente sabe que nós estamos num contexto que as pessoas podem ter desejo de serem bem vistas pelo governo, para vários motivos, para nomeações que elas pretendam receber no futuro, para promoções que eventualmente dependam de ações políticas. Então, isso cria algo muito ruim. A gente está num contexto muito ruim em relação a isso. Então, eu diria assim, eu não tenho como falar sobre as motivações das pessoas envolvidas nisso. Eu não tenho como falar sobre as motivações do atual ministro da Justiça. Mas o fato é que, dado que ele é alguém que está na lista de possíveis nomeáveis para o Supremo Tribunal Federal, tudo o que ele faz é escrutinizado com essa pergunta. Será que ele está fazendo isso para ser nomeado? E mesmo que ele não esteja fazendo isso para ser nomeado, ele tem que saber que, mesmo que ele não esteja fazendo isso para ser nomeado, o fato de esse tipo de imagem ficar na pública aparecer é um problema, porque, um, eventualmente talvez ele possa ser nomeado, e isso parece que, se isso acontecer, as pessoas vão achar que é assim mesmo que você chega no Supremo, é assim mesmo que você é nomeado para o Tribunal Superior, fazendo esse tipo de coisa. Talvez é importante sinalizar o contrário, às vezes. As instituições sinalizem que não. Quando você faz esse tipo de coisa, isso é ruim. Você afeta a sua reputação e você não será. Esse é um governo que parece que lida com uma dicotomia muito clara, ou você está totalmente com o governo, totalmente alinhado com o presidente Bolsonaro, ou você não está. Não existe aquela pequena divergência. Então, aparentemente, sobrevive neste governo quem faz o que o presidente quer que faça, siga naquela linha. Ninguém dentro do governo parece ter essa liberdade de divergir. vi de aquela reunião ministerial em que os maiores absurdos foram falados, e ninguém falava nada contra, nem o ministro da Justiça que estava lá, o Sérgio Moro, falou nada, ficou calado. Mas, enfim, Diego, você queria falar? Só retomando um outro problema dessa passagem do ministro da Justiça, hoje André Mendonça, para um eventual ministro do Supremo André Mendonça. As pessoas também poderiam dizer, justamente nesse cenário que o Felipe descreveu, isso que ele está fazendo agora é para atender ao presidente da República para ser ministro do Supremo. Uma vez que ele esteja no Supremo, ele não vai fazer mais isso. É preciso ter cuidado com esse tipo de raciocínio, porque não dá para você achar que a independência institucional do ministro do Supremo é garantia de que ele vai tomar decisões sem fazer considerações políticas, e sem tentar agradar quem indicou. Ela não é garantia de nada disso. Ela só o torna imune a um certo tipo de pressão. Não pode ser demitido, não pode ser removido do cargo, tudo bem. Mas depende muito de virtude ainda. Depende muito da pessoa. Com essa independência para fazer quase que o que quiser, não fazer coisas, mesmo querendo, que sejam incompatíveis com o que se espera da instituição. Então, é como se... Acho que tem uma certa leitura que é muito... muito estritamente racional desses comportamentos, assim, né? E que como se a racionalidade no Supremo fosse, então, ser... Aí eu vou ser uma barreira ao arbítrio, porque essa agora tem independência. Olha, você já tinha que ter sinalizado isso com a sua atitude antes, né? Você precisa ter mostrado que você tem características para usar a independência que você vai ter de uma forma correta. Mais uma vez, acho que isso depõe contra o André Mendonça como ministro do Supremo. Ah, e por essa e por todas as outras razões que a gente falou, esse é um caso que é crucial que o Supremo tenha uma atitude, assim, enérgica e que dê um recado muito claro, não só para o governo, para os guardas da esquina, para a sociedade, para um futuro ministro do Supremo. Porque, como a gente colocou aqui, é um limite, realmente, que já foi ultrapassado e que a ação do Supremo é urgente. E, assim, é interessante pensar que esse é um caso de recado, né? E, claro, que os casos, os primeiros da pandemia, o Supremo teve essa função de sinalizar onde é que as coisas estavam, o que deveria ser feito. E é um caso que trata de uma questão que está aí permeando o Supremo via esses inquéritos, via a prisão do Daniel Silveira, mas que não é sobre o Supremo, né? Não é alguma questão que envolve diretamente o Supremo. É maior do que isso. E, por isso mesmo, é tão importante que o Supremo se posicione nisso. Que seja acertando as contas com as suas próprias ações, com relação aos inquéritos, talvez a oportunidade seja essa. Mas tem que ser feito e tem que ser feito logo. Assim como o Supremo fez, hein, Juliana? Lembrando até o que você falou do caso que também veio do Ministério da Justiça, ainda numa transição Moro-André Mendonça, daqueles dossiês que foram feitos contra críticos do governo. O Supremo veio com uma reação bastante rápida, enérgica, pelas mãos, se não me engano, da ministra Carmem Lúcia, né, relatora, e foi dada uma resposta nesse sentido. Eu queria passar para o nosso próximo bloco, porque o governo entrou com uma adi nova, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma nova adi, contestando agora medidas adotadas pelos governadores de restrição de circulação. Não é lockdown, né, mas é uma restrição por horários de circulação das pessoas. E até surgiu o ruído, hoje ainda, né, de uma possível decretação de estado de sítio. O presidente Luiz Fux telefonou para o presidente Jair Bolsonaro para saber se aquilo era verdadeiro ou não, e o presidente Bolsonaro disse que não, que ele estava falando sobre a ação que está em tramitação do Supremo, e que disse que essa restrição só poderia ser imposta pelo governo federal, essa restrição de circulação, numa eventual decretação de estado de sítio, mas que isso estaria fora de cogitação. Mas eu queria ouvir o Diego para falar dessa adi, o que o presidente alega para tentar fazer com que o Supremo derrube as políticas. E o engraçado é que ele escolheu três estados, né? Bahia, governado pelo PT, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que aí saiu como potencial candidato ou pré-candidato à presidência da República, e Distrito Federal, que o governador Ibanez tem uma boa relação com o governo, mas é sempre meio, assim, pouco estável, né, essas relações com o presidente da República. Mas queria te ouvir, Diego, qual é o argumento do presidente? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando. Espero que essa minha ação no Supremo Tribunal Federal no dia de ontem que os decretos falam simplesmente, né, em toque de recolher. O que é toque de recolher? Só em países ditatoriais. Estão aqui aplicando aquela ação de estado e sítio prevista na Constituição que não basta eu decretar estado e sítio, o Congresso tem que validar embaixo e governadores e prefeitos humilhando a população, dizendo que está defendendo a vida dele. Ora, bolas, que defendendo a vida? Vocês estão matando essas pessoas. O argumento material mais forte ali é justamente essa coisa do estado de sítio, né, porque ele está querendo dizer implicitamente o seguinte, para você restringir direitos fundamentais dessa forma, por decreto, só quem poderia fazer isso seria o presidente da República com a decretação do estado de sítio, que tem um procedimento exigente, passa por aprovação do Congresso, então não poderiam governadores, por um simples decreto, adotar esse tipo de medida, né? Esse é um ponto que ecoa decisões que o Tribunal já tomou no passado, por exemplo, um caso famoso do Tribunal em que havia um decreto do governador do Distrito Federal limitando o uso de carros de som na Praça dos Três Poderes, né? Então, o Tribunal entendeu, vários ministros entenderam que um decreto não poderia simplesmente restringir direitos fundamentais dessa forma, teria que ser feito por lei, então isso é um, apesar do argumento do estado de sítio, nas mãos, na voz do Bolsonaro, fazer a gente ter as piores leituras, e justificadamente ter as piores leituras, porque a gente nunca sabe exatamente o que ele está pensando, o que ele está querendo dizer com isso, do ponto de vista jurídico, esse é um argumento que me parece dialogar com jurisprudência anterior do Tribunal nesse sentido. Esse é um argumento. Outro argumento só que eu vou destacar de respeito à competência, né? Quem na federação poderia adotar essas medidas? E aí, basicamente, o governo, o presidente Bolsonaro, alega na ADIM que essas são medidas que afetam a atividade econômica, já existe, no caso, uma lei geral da liberdade econômica que regula a atividade econômica, na presença dessa lei, segundo a Constituição, os estados só poderiam complementá-la, então esse é um argumento, e o outro é que, mesmo que você considere que isso é uma medida necessária para enfrentar a pandemia, a lei da pandemia, a lei geral que regula as medidas para serem tomadas dentro da pandemia, não prevê expressamente essa medida de toque de recolher, por exemplo, e outras restrições desse tipo, né? Então, mesmo que você considere que está no escopo dessa estrutura da pandemia está além do que essa legislação de emergência permitiria. E eu vou destacar só um ponto, né? Assim, descrevendo a decisão, paro aqui, mas só um pontinho, é interessante ver na decisão que talvez seja a leitura mais correta na decisão, na ADIM, desculpe, na ADIM do presidente Bolsonaro, talvez seja a leitura mais correta que ele já fez da decisão do Supremo de um ano atrás, no início da pandemia, em que reconheceu o poder aos estados e municípios de adotarem medidas restritivas. O corte ou discorte-se do argumento do presidente tem alguns parágrafos lá na ADIM em que ele descreve de uma forma relativamente correta o que o Supremo, de fato, fez. Disse que tem certas coisas que os estados e municípios vão poder fazer no âmbito de suas respectivas competências. Isso é bem diferente do discurso público do Bolsonaro, que fica o tempo todo insistindo que o que o Supremo disse é que agora que enfrenta a pandemia é governador e prefeito, e não o presidente da República. Então, eu recomendo, quem está na dúvida do que essa decisão do Supremo no ano passado determinou, eu recomendo ler a ADIM assinada pelo presidente Bolsonaro, porque lá ele diz que é uma divisão de competências e que os entes fazem coisas dentro das suas esferas de competência, não que o governo está proibido de adotar medidas. Não mais, Juliano, e essa ADIM, o que vocês acham que vai dar? Alguma chance disso prosperar no Supremo? Eu acho que, considerando o que o Supremo tem feito até agora, a decisão anterior dele, quando ele determinou que a competência dos prefeitos e governadores para atuarem conjuntamente, como eu disse, não é que é exclusiva deles, mas que eles teriam competência para determinar essas medidas no âmbito das suas competências, me parece que não. É claro que agora a gente está falando de algumas medidas específicas. Desde aquela época que a gente falou, claramente, esses conflitos iam reaparecer no concreto. quando o Supremo diz que os prefeitos e governadores podem determinar medidas restritivas, é claro que a forma desse ato, se é ou não é para o decreto, ou se é o conteúdo específico, uma proibição mais ou menos rígida, isso vai ser contestado e vai ser contestado pelo Brasil inteiro. E o Supremo, claro que talvez alguns casos cheguem lá, talvez estados que talvez cheguem mais rápido, mas de qualquer maneira a gente imagina que esse tipo de controle concreto do ato específico vai, na verdade, subir pelo judiciário, normalmente, pelas justiças estaduais, pode eventualmente chegar no Supremo. E o papel do Supremo em um caso como esse é simplesmente estabelecer parâmetros. E me parece que por tudo que o Supremo tem feito, e considerando o contexto também da gravidade da crise, eu não consigo imaginar o Supremo dizendo simplesmente que não pode determinar lockdown, por exemplo. Acho que não é essa a interpretação que ele estaria no sentido disso. Então a pergunta é por que o Bolsonaro está fazendo isso dessa maneira. Uma coisa que chama a nossa atenção, por exemplo, é que ele assina a petição inicial ele próprio, sozinho, a gente falou sobre isso. Eu acho que tem claramente aí uma sinalização política, independentemente do resultado ser positivo ou não, e também seja para ele mostrar que ele está indo contra essas medidas, porque vários apoiadores dele são, seja para também eventualmente, quando o Supremo dizia que pode lockdown, que pode tal coisa, de novo colocar isso no colo do Supremo, que também é uma coisa que ele tem tentado fazer, como se a responsabilidade não fosse dele. Isso me lembra, de novo, o Matthew Taylor tem um pesquisador importante da área que fala sobre judicialização de políticas públicas e de ações desse tipo de medida, e ele fala geralmente que quando os atores políticos eles às vezes querem uma de quatro Ds em inglês, que é de lei, disable, discredit ou declare opposition. Então, delay seria atrasar, não parece que nesse caso ele seria capaz de fato atrasar, não é isso que ele vai conseguir fazer. Disable e discredit, fazer, derrubar essa medida basicamente ou desacreditar ela na opinião pública, acho difícil. Acho que o principal talvez seja o quarto D, declare opposition, declarar a sua oposição veemente a essas medidas, e isso vai circular entre seus apoiadores como se o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tivesse, se fosse esse defensor de todas as pessoas que se sentem perjudicadas por essas medidas, a gente sabe que elas existem, algumas vezes estão tentando se manifestar, mas manifestando publicamente sobre isso e assim por diante. Tem prefeitos, inclusive, que estão, e governadores, talvez que tenham esse mesmo tipo de visão, mas de qualquer maneira me parece que isso é o principal que eu tiraria disso, é isso que ele quer fazer. sucesso no Supremo em relação a isso eu acho muito improvável, eu diria que, para não dizer impossível. Juliana, você? Eu vou pegar o gancho aí do final do Tomás só para apontar mais uma contradição na linha do que o Diego trouxe, né? Falou assim, é curioso descrever a decisão do Supremo como uma margem para a atuação dos governos locais a despeito do esporte público de Bolsonaro, né? É interessante também ver o governo se insurgindo contra violações de direitos fundamentais pela via de decreto, né? Então, é algo também que a gente pode guardar para uma eventual atuação futura do governo via decreto, né? Que a gente sabe que muitas vezes é como o governo tem atuado e que propõe algum tipo de restrição a direito fundamental para a gente apontar essa contradição, né? Essa ação, ele está se insurgindo, então, contra uma suposta violação de direitos fundamentais pela via de decreto. Vamos ver se em outros casos essa indignação também vai estar presente quando o presidente da república for ele próprio o autor de um determinado decreto que restringe a direitos fundamentais. Não, eu só queria lembrar um argumento, né? Parece que um argumento que aparece na inicial que me chamou a atenção é quando eles parecem que falam que tem um certo... Um dos motivos por quais seriam abusivas essas determinações é porque é restrição de circulação de pessoas saudáveis, né? E, de novo, esse é o tipo de argumento que, claro, que ele está se apegando a certas questões da lei que falam em pessoas contaminadas ou algo assim, mas, de novo, no contexto de uma pandemia você falar que você não pode proibir a circulação de pessoas saudáveis chega a ser um pouco risível. É óbvio que uma pandemia se espalha pelo fato de que as pessoas saudáveis circulam e se contaminam e contaminam umas às outras. Então, assim, alguns desses argumentos aparecem na inicial e eles chamam atenção porque talvez eles até estejam querendo se apegar em algum tipo de conexão textual mínima para dar algum tipo de embasamento para isso, mas é um argumento que não passa no teste da realidade. Como é que você vai falar que numa pandemia você só pode restringir a circulação das pessoas doentes? É óbvio que isso não é uma medida suficiente para combater a pandemia. E como saber quem está doente? Bom, gente, vamos para a nossa rodada final aqui para eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Eu vou começar pela Juliana, como sempre, Juliana. o que você destaca dessa semana? Alguma coisa que fugiu do óbvio do lunch? Não, eu destacaria, a gente viu que o presidente Bolsonaro convidou o ministro Fux para integrar uma espécie de uma comissão sobre políticas públicas com relação ao enfrentamento à pandemia e o ministro Fux não só submeteu essa decisão, se seria interessante ou não participar dessa comissão ao plenário, como o plenário entendeu que não seria interessante o Supremo participar dessa comissão. O ministro Fux vai à reunião sobre isso, mas, pelo que ficou decidido, pelo plenário, ele iria para ouvir, para ver, para entender qual é o papel da comissão numa ideia de diálogo, de cooperação entre os poderes, mas não para participar dessa comissão, por duas razões, porque o Supremo não teria expertise, conhecimento nessa área de elaboração de política pública, mas, sobretudo, principalmente, porque o Supremo pode vir a julgar decisões tomadas por essa comissão. Então, foi interessante o movimento de preservação do tribunal um pouco, sair dessa instância ou, deliberadamente, não aceitar entrar numa instância política em que poderia também estar sujeito a muitas críticas que podiam, inclusive, contribuir para uma certa erosão da sua legitimidade. Então, me parece um movimento de preservação do tribunal para se permitir avaliar qualquer tipo de decisão que seja tomada, não só num momento mais apropriado também, mas num espaço, num foro mais apropriado, seja no próprio tribunal, pela via do processo judicial, do que for. Interessante que o ministro Fux fez isso publicamente, submeteu isso publicamente aos ministros, havia quem imaginasse que ele faria de forma privada, e, primeiro, ele disse que era uma comissão decisória, e aí, comissão decisória, o Supremo falou não, mas uma comissão política, e, é claro, a reunião entre os presidentes e os três poderes sempre esteve mais ou menos dado como normal que o presidente do Supremo participasse. Diego, e você? Eu destaco as implicações da saída do general Pazuello do Ministério da Saúde, uma vez que ele deixe de ser ministro, o que formalmente deve acontecer a qualquer momento, não sei como é que está aí essa questão da nomeação, publicamente, a termo do substituto, pelo menos, mas, a partir do momento que o general Pazuello deixar de ser ministro da Saúde, ele perde, a princípio, o foro por prerrogativa de função, e, na jurisprudência do Supremo, desde 2018, ele só poderia manter esse foro por crimes relativos ao, ligados ao exercício do cargo que ele estava ocupando, ligados à função, e o que pode acontecer é ele ocupar um novo cargo com o mesmo foro, ele ser indicado para um outro cargo em que o Supremo também seja o foro para processar, mas aí vai colocar uma questão que o Supremo vai ter que decidir, mesmo que as investigações e eventuais denúncias apresentadas estejam ligadas a condutas que ele praticou com o ministro da Saúde, será que isso não ficou no passado, porque é uma ligação com o cargo anterior? Será que ele está num cargo diferente, mas com foro equivalente hoje é suficiente para ele manter o Supremo como foro competente? Essa não é uma pergunta tão simples de responder, o Supremo vai ter que discutir não só a questão da ligação com o cargo, comparar os dois cargos, mas um problema que já apareceu antes na jurisprudência do Supremo, um problema típico do ciclo que a gente vive no Brasil de 2016 para cá, que é o da nomeação para ministro de Estado com a ligação de desvio de finalidade. Não que essa prática nunca tivesse acontecido antes, mas ela se tornou uma questão controlável judicialmente de 2016 em diante de forma mais clara. O Supremo vai ter que analisar os motivos de uma eventual indicação do Pazuello. Qual vai ser a resposta? Eu não sei, mas vai ser uma questão delicada. Já ouvi opiniões divergentes sobre esse assunto, realmente o tribunal vai ter que se manifestar, até porque quando se manifestou era sobre mandato parlamentar e tem várias brechas que estão ainda para ser preenchidas. Tomás, para a gente fechar. Bem, então, o que me chamou a atenção foi uma notícia no Valor, falando sobre o Supremo e o Congresso estariam debatendo reformas no Ministério Público Federal e, dentre essas reformas, estaria a ideia de uma PEC para mudar a Constituição e tornar, na verdade, o Supremo, em vez de 11 ministros, passaria a ter 12 ministros e, na verdade, o Procurador-Geral da República seria esse 12º ministro. essa posição, de alguma maneira, talvez circular, seria rotativa entre eles. Enfim, claro que a gente não tem os detalhes específicos disso, mas me chama a atenção por dois motivos. Um, se isso é verdade, acho que uma coisa é, parece haver uma movimentação para tentar mudar o processo de nomeação do Procurador-Geral da República. Isso, se for para melhor, é muito saudável. Acho que a gente teve um problema, a gente via uma prática de lista e de nomeação de alguns nomeados da lista, do primeiro ou do segundo da lista, mas mesmo quando não foi o primeiro da lista, foi a segunda da lista, no caso, e isso foi abandonado porque, certamente, não era nacionalizado e vinha na lei, na Constituição, suficientemente abandonado pelo presidente Bolsonaro quando ele nomeou o Aras e isso, inclusive, tem gerado diversas críticas à atuação do Aras, tanto pelo fato dele não ter vindo por essa lista, como, de novo, pelo fato de que ele é visto como uma das pessoas que gostaria de ser nomeada para o Supremo. mudar isso para tornar o chefe do Ministério Público mais independente do presidente da República, alguém mais focado nos deveres institucionais do Ministério Público parece ótimo. Essa reforma parece que não faz isso, parece que é uma reforma estranha, como o procurador-geral da República pode não ser independente porque ele quer virar ministro supremo, já vamos fazer dele ministro supremo de uma vez, como se isso resolvesse o problema. Não me parece que isso resolve o problema, isso cria outros problemas para o Supremo, esse procurador-geral da República que entra com ações no Supremo do qual ele vai fazer parte depois quando ele não estiver nesse cargo, parece uma confusão e me parece que tem maneiras muito mais simples de resolver isso, de novo, seja alterando o processo de nomeação para tirar menos do presidente da República, seja criando então uma quarentena, que eu acho que seria exatamente o que a gente estava falando aqui hoje, alguém que seja nomeado não pelo fato de ele ter feito algo como o PGR ou como a AGU ou como o Ministro da Justiça que tenha feito com que o presidente queira recompensar essa pessoa, mas que essa pessoa tenha se destacado de tal maneira nessa posição que mesmo com uma quarentena, algum tempo depois, um outro presidente talvez nomeie essa pessoa pelo quanto que ela se destacou, quanto que ela se tornou uma pessoa respeitável por tudo que ela fez de bom e de institucionalmente relevante na sua posição. Acho que é esse tipo de estúdio que a gente precisa e não do oposto. Essa reforma parece problematicíssima, mas a gente pode falar mais dela se isso se concretizar de verdade de andar para frente. É engraçado, Tomás, parece que já que você já toma cafezinho com os ministros na sala de lanche, já fica por lá mesmo, vira o décimo segundo ministro, repete a Constituição de 1891, imagina, nós estamos voltando para 1891, para a Constituição, pode-se gostar dela, mas é engraçado voltar tanto tempo assim. Estadio de Sítio também entra nessa de voltar para a Constituição. Exatamente, exatamente. Mas é uma Constituição de 1891, mas tem uma coisa interessante nos bastidores. Eu me recordo, quando eu vi a notícia hoje, me lembrei disso, o ministro do Supremo dizendo, ah, o presidente Bolsonaro ainda tem mais duas vagas a indicar, né? Não, só tem mais uma vaga do ministro Marco Aurélio. Ele falou, tem mais duas. Aí, eu percebi que a ideia, essa ideia de um décimo segundo ministro, ela nasce no próprio Supremo. ela não é contra o Supremo. E isso é, melhor dizendo, de alguns integrantes do Supremo, porque não é o Supremo como instituição. Mas, ouvindo isso de um ministro do Supremo, já estava ali a semente do que viria a ser a proposta e a discussão é essa. Foi, pelo que eu já soube, foi apresentado isso ao Augusto Aras, não gostou da ideia, falou, não, se é para entrar, tem que entrar direito, não tem que entrar como biônico. Mas, vamos ver se isso se concretiza. Gente, semana que vem temos mais Sem Precedentes. A gente ainda passamos esse episódio sem falar de Lula, podemos voltar a falar disso semana que vem, porque o julgamento deve ocorrer ali no comecinho de abril. Então, já temos um tema para o próximo Sem Precedentes. Gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Felipe. Semana que vem. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info e conheça mais.